E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera seguinte, estamos aqui para um vídeo muito, muito, muito especial. Galera, eu tive a oportunidade de jogar o Sekiro Shadows da 8wise no escritório da From Software em Tóquio, no Japão, numa viagem que foi bancada pela Activision Brasil, a quem eu agradeço. O pessoal da Activision sabe que eu amo muito os games da From Software. Venho jogando, inclusive, desde o Demon's Souls. Eu peguei a fase antes do Dark Souls, tá? Eu lembro de estar, inclusive, no hype para o lançamento do primeiro Dark Souls. E de repente me aparece a oportunidade de conhecer um pouquinho do Japão e de jogar um game da From Software direto na fonte, direto no escritório deles. Foi, sinceramente, muito emocionante. Enfim, valeu Activision Brasil pelo convite. Foi incrível. Espero que oportunidades assim apareçam novamente. Mas galera, vamos lá. Estamos aqui para falar de Sekiro Shadows da 8wise, um game que eu joguei na versão de PC e que vai sair também para Playstation 4 e Xbox One. O gameplay que vocês estão conferindo, sou eu jogando, eu mesmo capturei e, pelo que eu vi, a versão de PC que eu estava jogando estava rodando com as configurações no alto. Beleza? O jogo está muito bonito. Eu acho que, inclusive, ele está um passo à frente do que a From Software tinha feito já no passado. O game mais recente deles, o Dark Souls 3, é um jogo graficamente competente, bonito, mas não considero espetacular. E, em paralelo, a gente pode analisar aqui o Sekiro e ver como ele está muito lindo. Em especial, eu achei que o design dos personagens melhorou bastante em relação ao Dark Souls 3, tá? O jogo, cara, é aquilo que a gente imagina de From Software na questão de Soulsborne. Um jogo muito difícil, muito desafiador, mas que, ao mesmo tempo, nos proporciona uma sensação de satisfação sem igual. Porque conseguir finalmente derrotar um inimigo muito difícil, ou finalmente conseguir passar de uma região difícil no jogo, nos traz uma sensação de recompensa. Uma sensação de objetivo cumprido e, enfim, isso se mantém muito aqui no Sekiro. A região que vocês estão conferindo agora não tinha sido mostrada ainda pela From Software, e eu só consegui jogar nesse trecho aqui do game, porque a From Software, além de deixar a gente jogar o game desde o início, também nos disponibilizou um save à parte um pouquinho mais adiantado. Isso dito, eu não acho que essa região é muito pra frente dentro do jogo, pelo menos não pelo tamanho da nossa barra de vida e pela nossa resistência, tá? Mas, enfim, posso estar enganado. Eles não foram muito claros em que parte, em que trecho do game, essa região aqui, com esses monges extremamente perigosos, onde que isso se encontra. Agora, vamos lá. Eu falei que eu pude jogar o game desde o início, né? Isso significa que eu vi o início da história do jogo. Eu vi cutscenes e queria falar um pouquinho a respeito disso pra vocês. O jogo, na minha impressão, tem mais cutscenes do que o que a gente já viu em Dark Souls, Demon's Souls, até Bloodborne, tá? Então o jogo, ele tenta desenvolver bastante a história. O protagonista, ele tem uma história bastante profunda, ele tem um objetivo claro no game. A gente, logo de cara, entende porque que a gente tá onde a gente tá e o que que a gente tem que fazer. E o protagonista fala algo que é diferente em relação a Dark Souls, Demon's Souls. Porque em Dark Souls e Demon's Souls, a gente tinha o editor de personagem. A gente fazia o personagem com quem a gente jogava do jeito que a gente queria. E no Sekiro, a gente tem um personagem que é já produzido pela própria From Software. É um personagem que tem nome, que tem sua própria história, que tem sua própria personalidade. Então, é um personagem mais desenvolvido que sim, tem opções de diálogo. Mas, pela personalidade dele, a gente vai ver que ele não fala tanto assim. Na história, a gente tem um grande objetivo, como eu já disse pra vocês. E, inclusive, a gente tem o contexto pra gente não ter o nosso braço esquerdo. Pra, no lugar do braço esquerdo, a gente ter uma prótese que tenha, inclusive, uma implicação grande no gameplay. Porque é através da prótese que a gente consegue equipar equipamentos secundários. Esse trecho que vocês acabaram de assistir, eu deixei de propósito. Queria que vocês vissem como que tá a tradução do jogo. Na minha opinião, tá muito bem feita, tá? O jogo vai ser legendado em português, vai ter o áudio em japonês. Pelo menos nas opções padrão, talvez haja a opção de ouvir o game em inglês. Mas, enfim, os textos e as legendas estão em português. E vale notar, então, que no diálogo que eu mostrei pra vocês, a gente tinha múltiplas opções do que fazer, né? A gente tinha mais de uma opção em como responder o personagem que a gente encontrou. Agora, eu não quis deixar muito do diálogo rolando pra não dar grandes spoilers pra ninguém. Afinal, aquele personagem nos pedia algo que talvez seja relevante pra história do jogo. Uma coisa que se mantém, é uma herança aí de Soulsborne, é o fato de que o próprio mundo do game nos ensina muito sobre o jogo. Então, ler descrição de itens, prestar atenção nos cenários, inclusive prestar atenção nos diálogos inimigos, que são fatores importantes pra gente se dar bem no gameplay, porque a gente pode conseguir dicas do que fazer ou não fazer. Mas também é bom pra gente poder entender a história do jogo, beleza? Em relação ao gameplay, como vocês estão vendo, o jogo é brutal e eu já mencionei, é um jogo muito difícil. Até os inimigos mais simples podem ser perigosos o suficiente pra nos matar. Agora, eu achei que os inimigos simples, eles estão mais fáceis do que em Dark Souls, Demon's Souls Bloodborne. E que os difíceis estão muito, muito difíceis. E enfrentar múltiplos inimigos de uma vez é morte quase certa. E nesse jogo a gente tem um volume grande de inimigos. Frequentemente, eu me deparava com muitos inimigos ao mesmo tempo, por falta de conhecimento do cenário, por falta de saber como abordar as regiões que eu estava explorando, já que eu estava jogando a build basicamente finalizada do jogo. Não acho que essa build é tipo 1.0, mas que está muito próximo de estar finalizada, ela está, né? Enfim, nessa versão do jogo, certos trechos tinham muitos inimigos. E eu fui descobrir que os cenários do game oferecem tantas opções pra gente de exploração. Desculpem a interrupção, é que eu queria que vocês vissem que dá pra gente bisbilhotar o diálogo inimigo. Tinha mencionado isso pra vocês já e quis exemplificar isso aqui pra vocês. A gente, através de escutar o que os inimigos estavam conversando, a gente pôde pegar dicas de como enfrentar um inimigo que a gente vai encontrar muito em breve. Mas, enfim, o game, ele possui algo característico de Soulsborne, que são cenários extremamente complexos. Eu descobri que, inclusive, o cenário do tutorial tem pelo menos três maneiras de ser concluído. O tutorial eu não posso mostrar pra vocês, tá? Mas, pelo que eu conversei com outras pessoas que estavam no evento, existem inúmeras coisas que dava pra gente fazer que eu não percebi que dava pra fazer. Isso só no tutorial, tá? Então, nos cenários tradicionais do game, cara, são muitas as maneiras que a gente pode abordar os inimigos e abusar da furtividade a nosso favor. O trecho que vocês estão vendo agora, ele foi mostrado anteriormente na build que foi mostrada em portas fechadas na E3 e que depois era jogável na Gamescom, tá? E foi a build que foi mostrada na BGS também. Eu tinha jogado essa build na BGS e eu notei que na versão final do jogo tem muita coisa diferente em relação à build da Gamescom, a build da BGS. O posicionamento do ogro acorrentado, por exemplo, mudou. Antes ele ficava mais pra dentro, numa região mais adiantada desse cenário. Ele ficava numa posição, na minha opinião, que permitia a gente matar ele de uma maneira mais tranquila. Do jeito que ele tá posicionado agora, ficou bem mais difícil enfrentá-lo. E eu não tinha conseguido ainda a prótese de fogo, o que fez com que enfrentar o ogro fosse muito difícil. Porque o ponto fraco do ogro justamente é o fogo. Ele tem medo de fogo, eu não pude abusar disso na hora de enfrentá-lo. Tive que matar ele na raça, demorei umas boas tentativas, mas eu finalmente consegui. Notem frequentemente um kanji que representa perigo aparecer em cima da cabeça do protagonista. Isso acontece porque o ogro, ele tem agarrões extremamente perigosos, só dá pra esquivar dos agarrões. Um em especial era muito difícil, que é o agarrão rápido, que ele deu agora e eu consegui esquivar. O agarrão rápido, ele é muito rápido. A gente tem que ter um tempo de reação muito bom pra poder esquivar. Mas eu peguei o timing dele e conseguir derrotar o ogro como vocês vão ver. Algo que a FromSoftware falou muito a respeito do game é o fato de que no jogo a gente não tem um sistema de level up. Mas não propriamente dito, porque jogando essa versão do game quase finalizada, eu percebi que a gente consegue melhorar o nosso personagem. Através da nossa própria experiência com o game, a gente melhora, nossas skills melhoram, mas além disso a gente consegue experiência dentro do jogo, algo que vocês podem ver pelo canto superior direito da tela quando eu estou enfrentando inimigos. A experiência no game faz com que a gente possa melhorar nossas habilidades. E a gente tem habilidades ativas e passivas. Dá também pra gente melhorar o nosso item de cura no estilo o Pau Wistos Flask em Dark Souls. E dá pra gente aumentar a quantidade de vida que a gente tem e também a nossa postura. E a postura é uma mecânica de gameplay muito importante, porque nesse jogo a gente não tem mais a estamina. A gente pode atacar os inimigos o quanto a gente quiser, a gente pode esquivar, pular o quanto a gente quiser. Só que uma vez que a gente perde postura, a nossa guarda se abre. E uma vez que a gente consegue quebrar a postura do adversário, a guarda do adversário se abre. Uma coisa que vocês vão ver é que o game tem alguns animais e alguns insetos, mas eles morrem num hit só. Me chamou a atenção isso, porque normalmente a gente tinha que causar bastante dano em certos animais, em Dark Souls, e agora a gente mata os inimigos como vocês viram agora. Num hit só. Eu não sei se esse inimigo aqui é uma referência aos Crystal Lizards, mas tivemos esses lagartos aqui pra enfrentar no Sekiro. Em relação ao level design, galera, ele continua bastante complexo, eu já mencionei isso, mas agora como a gente tem movimentação vertical, a gente tem como personagem não só o gancho, mas também o elemento de pulo. Os cenários têm muita verticalidade. Então, não só a gente tem que decorar o layout do cenário, a maneira como ele se espalha pela tela, mas a gente tem que também entender pra onde a gente pode ir em termos verticais, o quanto que a gente pode subir ou descer. E também isso implica em a gente achar atalhos e caminhos alternativos, quase que secretos. Os cenários, eles estão tão complexos, que, por exemplo, eu quase perdi o cenário que vocês estão vendo agora no game, porque eu não encontrei uma NPC que estava escondida e essa NPC me permitiu acessar o cenário que vocês estão vendo agora. Então, eu imagino que o game vai ter bastante coisa escondida. Talvez seja possível zerar o game sem encontrar todos os cenários. O jogo tem um hub estilo Dark Souls, tá? Por exemplo, estilo Majula, vamos dizer assim, ou Fire Link Shrine. não é um hub tipo o Nexus do Demon's Souls, tá? Os cenários são bem interconectados. Ali, nesse diálogo aqui, eu quis dar um teaserzinho só pra vocês. História do jogo está complexa. Mas, enfim, eu estava falando do hub. No hub do game, a gente consegue fazer algumas melhorias de personagem, alguns treinamentos. tá interessante. Agora, em relação aos cenários, uma coisa muito interessante é o fato de que, segundo a From Software, eventualmente, o game abre muito as possibilidades de exploração e o game fica totalmente, vamos dizer, não linear. Mas a questão é a seguinte, cara, eu joguei o game do início e logo de início o jogo é bem aberto. Então, eu estou bem curioso pra ver o quão absurdamente vai ser a segunda metade do game, dado o fato de que ele se abre muito segundo a From Software. Para os veteranos de Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, até a galera que jogou Neo, Lords of the Fallen, The Surge, eu diria que, meu, a gente tem uma mentalidade, como jogador desses games Soulsborne, de focar muito em defesa, talvez parry, e focar muito em esquiva. Essa mentalidade precisa mudar na hora de jogar Sekiro, porque o Sekiro te exige pular pra esquivar de certos golpes, é muito mais importante a gente usar o parry do que era antes, mas, assim, muito mais importante mesmo. Tem inimigo que a gente praticamente só consegue derrotar usando o parry. Então, a gente vai ter que ter uma abordagem diferente com o jogo e eu acho que os veteranos vão ter que passar por um período de readaptação pra conseguir jogar o game com fluidez, tá? E a gente tem uma quebra de paradigmas aqui também. O personagem, por exemplo, nada. O protagonista sabe nadar. Eu tava morrendo de medo da água e depois o pessoal da Activision e da FromSoftware veio falar, ó, você pode nadar, mano, para de fugir da água. ah, entendi. Eu tava, tava tipo no mindset errado, entende? Então, enfim, é uma novidade bacana. Nesse cenário que vocês estão vendo, vocês vão ver que o game, ele tem a questão de inimigos com poder de fogo, literalmente, de fogo, e eles vão atear fogo na gente. O game tem também envenenamento e algumas outras mudanças negativas de status. uma parada muito legal que rolou no evento na FromSoftware foi o fato de que a gente pôde conversar com o Miyazaki, que é o presidente da FromSoftware e também o diretor de Dark Souls 1, 3, Bloodborne, Demon's Souls e que tá dirigindo também o Sekiro e ele participou de maneira não tão presente, mas participou do desenvolvimento do Dark Souls 2, tá? E o Miyazaki falou que ele mede ele mesmo a dificuldade dos games que ele produz. Se ele consegue zerar o game é porque o jogo tá com a dificuldade na medida certa. Ele tenta fazer os games basicamente muito difíceis mas que ainda assim ele consiga zerar porque segundo ele ele não é um grande jogador o que eu duvido muito porque o Miyazaki é uma pessoa muito humilde, ele é muito modesto, tá? E foi interessante também o Miyazaki falando, cara, a respeito do fato de que ele, eu fiz uma pergunta pra ele sobre o que ele acha de games que são clones do estilo Soulsborne, tipo Lords of the Fallen ou o que ele acha de games que pegam o conceito e desenvolvem, tipo Nioh, e ele falou que pra ele é uma inspiração que não necessariamente ele reproduz o que os outros estão fazendo nos games dele mas que ele fica feliz de servir de inspiração e que pra ele é uma inspiração ver o que os outros fazem com o conceito de jogo Soulsborne e segundo o Miyazaki não foi ele que criou o conceito Soulsborne eu achei que ele foi muito modesto de falar isso porque eu nunca tinha visto nada parecido com Demon's Souls até jogar Demon's Souls e eventualmente a gente teve Dark Souls e tal enfim vocês sabem mas galera eu acho que é isso aí o que eu posso mostrar e falar a respeito do game tá chegando ao fim então espero que vocês tenham curtido o vídeo se puderem deixar um gostei e compartilhar eu agradeço quem for comprar o Sekiro eu vou deixar links de sugestão de compra na descrição que quando vocês usam acaba que uma parte do lucro da venda é revertido pra mim então ajuda muito o meu trabalho se puderem usem os meus links de afiliado da descrição e agora ficar no aguardo pro lançamento do Sekiro que é um dos games que eu mais quero jogar esse ano é o que eu mais quero jogar depois do Resident Evil 2 que eu já joguei enfim pessoal vou ficando por aqui obrigado pela atenção de todos é isso aí valeu falou oh